Bebo, bebo, bebo Tite-ce que vas-nos Eделo le com Então, a gente tem uma divina de Porta e Leogano. É fagra, é louçal, é gourjante. Então, a gente tem uma espécie de soja baclana. E bem, a gente tem uma espécie de magalha habitante que continua a visitar para atacar a zona de Porta e Leogano para fazer o trabalho durante a semana que vem lá. Então, a gente tem uma espécie de trabalho que acompanha ele lá. Então, a gente tem uma espécie de gilha sobre isso. Então, a gente tem uma espécie de gilha sobre isso. A gente tem uma espécie de gilha sobre isso. É... A gente chama Gros Dailé do Danário deIGHT com a gente salto, a coragem, todas as qualidades. A gente já viu aí. Quantos últimos minutos isn't a gente aqui, ASSIEMELMO, ASSIEMELMO OF TOHAIO ASSIEMELO, ASSIEMELMO O seguramente E nós vamos lá. E assim lá. Más que ela permite vocês aqui. Aqui, quando chegar lá, isso é muito bom. E nós vamos lá. E mesmo as máquinas que estão pegando. As máquinas que estão pegando é muito difícil para as máquinas. O Estado é feito em uma zona que a gente está capaz de guardar. E depois de ir para o Pengia, o Pengia, o Mar e o Larri, o Larri. Nós temos que ser fechado e a machinização. Porque nós temos que estar aqui. Para nós poderíamos ver que está a passada aqui. Nós temos que ser fechado e para nós. Não aguenta não. Vamos lá para explicar o nosso rio? Não não não. Como é esse rio? É muito bom! É muito bom! Porque esta é dura! Não é dura, é ser dura e preçosa! Ok? Como você deve fazer a corrompia? Sim, é uma corrompia! É uma corrompia! É isso que estamos fazendo... Certo! É o Ministério do Palo O Gan! Quem é o Ministério do Palo O Gan? É também o Ministério do Palo O Gan! Aqui é o Comissário de Porta Eleu e o Gan, que é praticamente criado no passagem de exames. Então, nós vamos ter imagens aqui para ver como o Comissário de Porta Eleu e o Gan. E aqui, criado net, mas o senhor não só tem que dizer, criado, criado em mas, criado. Então, nós vamos ter a vida, o Comissário de Porta Eleu e o Gan, que é o Comissário de Porta Eleu. E aqui, criado em mas, criado em mas, criado em mas, criado em mas. E aqui, o Comissário de Porta Eleu e o Gan, criado em mas. Comissário de Porta Eleu, o Gan Milh, criado em mas, criado em mas. E aqui, o Comissário de Porta Eleu e o Gan Milh. Comissário de Porta Eleu e o Gan Milh. E aí, vamos lá. E aí, vamos lá. E aí, vamos lá. E aí? 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 Aqui tem que viver, isso é Peloz Alamgadeira, Stade Silvio 14, Peloz Stade Silvio 14, que é completamente abandonado desde que ele atacou o exameu. Então, esse espaço aqui não tem muita frequência, não tem muita jogada, não tem muita jogada, não tem muita jogada no espaço, porque é um espaço que é um espaço que é controlado por uma bandeira, então nós temos uma possibilidade para nos desplazes, para nos dar uma imagem de Stade Silvio 14, nós temos uma imagem de Stade Silvio 14, nós temos uma imagem de Stade Silvio 14, e como A Stan Silvio 14? e também falamos quando a escala Silvio 14. e como A Stan Silvio 14, que produz com stamina igualmente, sem adequate因为 o acesso não é possível para a gente. Então, vamos lá, vamos lá, vamos lá. se você quiser de ver todo o lugar para vocês, eu não sei o que vocês fizeram, e as coaches, eu falo das suas forças, e eu os jersey a estar, e as testas, aqui está lá, o 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